Mas eu conheço tudo aí a região, viu? Calum do jogo do bicho Trabalho por aí tudo Eu sou bachoureiro, sou quer saber Eu trabalho um bocado de coisa Esse cacau aqui, eu vou te falar a verdade A gente já tem quebando tudo Mas esse Rodrigo Bola o chocolate Porque aqui o chocolate de Rodrigo Não tem um cacau de bucha dentro, hein? Tchau